Música Amor dessa minha vida, onde está você? Não sei como te encontro pra te convencer Que eu sinto de verdade esse grande amor De quando você foi embora, entrando meus olhos choram É triste a minha dor Restando só a saudade, fiquei sem felicidade Sem você, querida flor Talvez você não entenda, mas errar eu não senti Pois tudo que procurei, foi nosso amor construir Amor tem que ser amor Foi que eu te falei, não tive intenção Se te magoei, eu só quis dizer a pura verdade Ouvindo minhas palavras, você saiu Sem me dar resposta, logo sumiu Deixando meu mundo pela metade Talvez você não entenda, mas errar eu não senti Pois tudo que procurei, foi nosso amor Talvez você não entenda, mas errar eu não senti Amor tem que ser amor Amor tem que ser amor Amor tem que ser amor